Eu me perdi na escuridão Juntando os cacos do meu coração Você surgiu para me salvar Para todos sempre eu vou te amar Eu fui deixado em um mundo ausente de amor Nada que tinha cor, minha existência era dor Perdida em um labirinto nessa escuridão Sem nenhuma esperança no coração Você surgiu e minha vida mudou O que era trevas você iluminou E hoje não sei mais viver longe de você Você surgiu na escuridão E reforjou o meu coração E eu voltei a sonhar Para todos sempre eu vou te amar Você me fez enxergar As coisas belas desse mundo Você fez eu me apaixonar Para todos sempre eu vou te amar Para todos sempre eu vou te amar Para todos sempre eu vou te amar Desde o primeiro dia que eu te abracei Logo notei que eu me apaixonei Eu não sei quanto tempo o abraço durou Pois pra mim naquela hora o tempo parou Sei que eu não consigo me expressar Mas é sempre com você que estou a sonhar Pois não existe um outro alguém que eu irei amar Você surgiu na escuridão E reforjou o meu coração E eu voltei a sonhar Para todos sempre eu vou te amar Você me fez enxergar As coisas belas desse mundo Você fez eu me apaixonar Para todos sempre eu vou te amar Jamais eu voltarei Pra aquele mundo sem cor Pois não vale a pena Viver em um mundo onde eu não tenha o seu amor Você surgiu na escuridão Você surgiu na escuridão E reforjou o meu coração E eu voltei a sonhar Para todos sempre eu vou te amar Você me fez enxergar As coisas belas desse mundo Você fez eu me apaixonar Para todos sempre eu vou te amar 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 Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar